Teteu Gonçalves mandou uma mensagem pelo Pix Menina, toma o remédio que eu te mando o Pix, pelo amor de Deus Batendo a sua mesa Caralho, cara Batendo? É a voz da Tena Que isso? Girafales, animal Girafales? Fala, Bruninho e Simões Me sinto culpado pela Odu Cuiaba Que me deu 10 reais hoje Salvou a breja para comemorar a vitória do Mingau Abraço de Jundiai SP Amo vocês Tamo junto, irmão Tamo junto, pô, saúl, né? Caralho, moleque, quase deu merda, hein? Pô, é porque Vocês são malucos de apostar no Flamengo, tá? Cara, bota a porra da voz de novo Hum, qual que foi? Teteu Gonçalves mandou uma mensagem pelo Pix Menina, toma o remédio que eu te mando o Pix, pelo amor de Deus Caralho, Girafales, cara É o professor Girafales, caralho Nunca ouviu o Chaves? Pô, beleza, mano, não é o Girafales, é o da Tena, pô É o Girafales, que... Não, por favor Que isso, chato Que isso, cara? Que isso, cara? Não, você não é possível Não, não, aí tu me revoltou Teteu Gonçalves mandou uma mensagem pelo Pix É o da Tena Menina, toma o remédio que eu te mando o Pix, pelo amor de Deus Não, não é possível Pra tu tá rolando outra porra Não, não, pra tu tá rolando outra voz Pra tu tá rolando outra voz Não é possível Deu algum bug Cara, não é possível Cara, olha o chat Não tem opção do Girafales, cara Mas é o Girafales, caralho E toda hora o Girafales fala aqui, porra Cara, não é o Girafales, cara Porra, é o Girafales Não é, cara Tu tá me zoando aí, agora, porra Pô, caralho Calma aí, cara Deixa eu abrir aqui Porra, me irritou Me irritou, tá ligado? Pode agora achar onde que é essa merda Pô, geral, moleque Aí tem o Lucas Alves que tá É o da Tena, porra Mas, assim, geral tá falando sério E, porra, é o... Pô, eu esqueci Eu esqueci onde que vejo a... Red card, hein Pra quem? Rubens Ih, mano Acabou de tomar amarelo por uma falta no Luiz Henrique Pô, é muito burro Nossa senhora, acabei de ver a foto E, pelo visto, tomou outra no Luiz Henrique Pô, que jumento, cara Como é que o cara faz uma falta dessa ali, porra Não tem como, gente Não tem como Deixa eu achar aqui Essa porra Olha aí Eu não lembro mais onde que veio isso, cara Eita, falta idiota Expulsão justa Pô, muita burrice Não Pô, eu não sei mais onde é, mano O que que tu tá vendo? Ah, eu posso ver... Posso ver aqui, né Enfim É o da Atena, tá? É o da Atena Que isso, cara? Dá o play de novo, cara É o da Atena, cara Caralho, cara Pô, você é muito teimoso nessa tua espalda, mano Pô, não é possível, cara Não tem a opção do Girafales É o da Atena Menina, toma o remédio que eu te mando o Pix, pelo amor de Deus Porra Caralho, agora eu vou botar... Filha da puta Eu vou pegar o Girafales num vídeo no YouTube Ai, moleque Pô, como é que isso não é possível que tu vai me irritar nesse ponto, cara Não é o Girafales, cara É o da Atena Pô, tu tá me zoando, tem alguém contigo aí Pô, que isso, cara Não tem como Pô, tu tá me zoando, né Filho da... Olha, olha o filho da puta, cara Que é feita só no Egito Cara É o da Atena, cara Que é esse aqui? Eu vou ter que abrir aqui pra ter que te humilhar, eu não queria fazer isso Tá, esse aqui é quem? Esse aqui é quem? É o da Atena? Que você rodou agora? É o Girafales E com lá vai umas lapadas de perguntas pra você Qual é a peça de carro que é feita só no Egito? Quanto farão aí Tá, é o Girafales Roda a tua agora Caralho, é que não é possível, cara Não é possível que a gente tá discutindo isso Não existe a opção Simplesmente não existe a opção Tá bom, mas é, caralho Mas eu quero ser O Gonçalves mandou uma mensagem pelo Pix É o da Atena, cara Caralho Gente Porra, me irritou Vamos lá Vou fazer o processo aqui, tá? De mandar o Pix Caralho, moleque Olha que bagulho revoltante, brother Vamos lá Live Pix Beleza? Vamos lá Vou abrir o celular aqui, no computador aqui Pra gente, vou mostrar pra você Vou mostrar pra você Tu quer me irritar? Eu vou lhe mostrar Cara, foda-se Se não tem opção É a voz do Girafales, porra Eu e o chat inteiro Galera que é enquete É porque alguns palhaços, né? Vão votar As opções aqui, tá? As opções Então, no Live Pix aqui Eu posso liberar ou não liberar Beleza? Temos aqui Silvio Santos Temos aqui o Da Atena Temos aqui o Bolsonaro Que está desabilitado Temos Dilma Temos Bob Esponja Temos Galvão Temos William Boyner Esse aqui? É, né? Temos Mano Brown E esse aqui? O que é esse aqui? Não sei o que é esse aqui, não Use minha voz para enviar sua mensagem Use minha voz Caralho, é o professor Girafales Filho da puta! É o Girafales Caralho, use minha voz para enviar sua mensagem Desculpa Desculpa, cara Desculpa quem está em casa Desculpa quem está em casa Dei muita vida nesse palavrão Agora eu fiquei ouvindo de bom galera Eu não sabia o que ia seguir Foi mal quem está com a família Do fundo da alma Porra Você está seaco, Cuca Vou fazer o seguinte Dois minutos aí para você me humilhar Não, tranquilo, irmão A gente Eu gosto de preservar nossa amizade Um dia a mais Um dia a mais Eu jamais Eu estou te humilhando Então o chat, vai Dois minutos de humilhação no chat Pô, o teu chat Vai lá Cara, de verdade Chegou a fazer eco aqui A rua aqui Que tem vários prédios Pô, eu não sabia que tinha um Girafales não, mané Caralho Caralho, cara Tipo assim Vamos lá Vamos lá Eu entendo o teu ponto de assim Pô, não Não estou vendo a opção do Girafales Não estou vendo Moleque A tua carinha de bunda É, me fudir Me fudir legal Me fudir legal Eu tenho que fazer Puxa aqui Puxa aqui Você já vê na merda, né Cara, a parada é Tipo assim Beleza, eu entendo Pô, não tem opção Como se não tem opção A parada vai surgir Beleza Você vai ter um ponto aí Só que caralho A voz é do Gira Aí eu peguei a porra do Gira E botei a mesma voz aqui Dei o play E tu Com a imagem, pô Não, orgulho Isso é orgulho, cara Isso não é orgulho não, cara Porque eu tinha visto já Tipo assim, eu tinha visto Eu achei que eu tinha visto E não tinha o Girafales Pô, falei Cara, é impossível ter o Girafales Isso não tem o Girafales Mas enfim Errei Errei Tu é errado Tu é errado Já aceitei Enfim, porra Batemos mil Batemos mil likes Cara, se isso aqui não merece Mais mil Mais cem likes aí Mil e cem agora Vamos buscar mil e cem, tá Mil e duzentos Foda-se Mil e duzentos Cara, cara Que inacreditável, mano Tu é errado Tu é errado Tu é errado Tu é errado Vou fazer o quê? Tu é errado Podemos seguir Ou vocês ainda querem me humilhar mais? Vocês têm esse direito Vocês têm esse direito É com vocês Só escolher E aí, segue o Mais Humilhação? Pô, tipo assim Segue Vagabundo vai a forra também, né Olha só Não, agora vagabundo é pro caralho Burro, burro, burro Porque o Geralt tentou te fazer enxergar, mano Geralt tentou te fazer enxergar, moleque Eu olhava Deixa eu ver Mas tinha a galera que tava no ar Não, os caras estavam debochando É da pena, porra 87 é 13 E como, cara? Tem ninguém do teu lado